Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve deixa o like nesse vídeo e vamos para o assunto de hoje que é máscara de supermercado eu não sei se todo mundo vai conhecer o supermercado que eu vou falar aqui que é o Guanabara mas eu acho que ele só tem aqui no Rio mesmo e ele está na semana da beleza onde vários produtos de beleza de higiene pessoal ficam em promoção e eu dei um pulinho lá para ver as promoções de produtos de cabelo e eu adquiri alguns produtos que eu achei que valiam muito a pena e o outro produto que eu venho trazer hoje é a máscara da Novex ou melhor da Embeleze Novex é beleza pura é uma máscara com 12 ativos de tratamento e que custou apenas R$ 9,99 e eu vou falar aqui no final do vídeo que que eu achei o resultado no meu cabelo mas antes disso eu vou ler aqui atrás quais os 12 ativos que contém nessa máscara então ela contém manteiga de karité que traz a regeneração dos fios o colágeno que traz a elasticidade o óleo de oliva a nutrição e hidratação queratina que reestrutura os fios seramidas fechamento de cutículas semidilino brilho e maciez panthenol hidratação proteína do leite rejuvenescimento vitamina E ação antioxidante vitamina H prevenção de queda óleo de abacate redução do frizz e extrato de cacau que traz força aos fios embora ela tenha 12 ativos que nesses 12 ativos tem a hidratação a nutrição e a reconstrução eu senti que no meu cabelo aquela pegada de reconstrução foi mais forte do que da da hidratação e da nutrição mas na hora de enluvar na hora que a gente aplica ela é uma máscara muito emoliente que se assemelha muito as máscaras que são apenas de nutrição então na hora de enluvar é muito gostosa mesmo mas eu acho que ela dá uma pegada de reconstrução mais forte no cabelo eu achei que encorpou o meu fio porque quando eu passo o prancha meu cabelo ele fica muito sem volume dessa vez eu gostei muito parece que ela deu uma encorpada no fio parece sim que o fio tá grosso mesmo e isso é o efeito da reconstrução nos fios ela dá muita hidratação também a gente vê pelo brilho né deixa bastante brilhoso o cabelo e o melhor de tudo é muito gente que pode ser feito esse todo esse tratamento no chuveiro eu não deixei mais de três minutos eu cumpri os três minutos especificados aqui na embalagem e deu muito resultado então a máscara que além dela ser muito barato que foi 9,99 ela trata seu cabelo e em pouco tempo a gente a gente não tem muito tempo hoje para ficar fazendo tratamento o dia inteiro no cabelo então para quem tem a vida corrida ela é muito boa dá para tratar o cabelo no banco ela é uma máscara de pH 3,4 é um bom pH rende 42 aplicações penetra no fio e tem ação condicionante e eu gostei também do perfume dela o perfume dela se assemelha a perfume de rosas eu acho e é uma máscara que ela é muito consistente olha não cai assim com facilidade olha essa aqui é a consistência dela eu acho que quando ela era da embalagem antiga ela não era tão consistente assim eu gostei muito dessa máscara então gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje alguma outra pergunta sobre a máscara é só deixar aqui no comentário não deixa de se inscrever deixar aquele like no vídeo e até o próximo vídeo na semana que vem que vai ser também é de outro produtinho que eu comprei na promoção do supermercado de Guanabara é um bom